Kate Perry está esperando sua primeira filha, fruto do seu relacionamento com Orlando Bloom. E hoje é dia de mostrar alguns momentos marcantes da gestação. Vem com a gente! No dia 3 de março de 2020, o mundo ficou sabendo que Kate, uma das rainhas do pop, estava esperando o seu primeiro baby. O anúncio oficial foi feito no clipe Never Worn White, que deixou muitas pessoas de queixo caído, já que ninguém tinha visto nem sinal da barriguinha saliente da cantora. Em entrevista ao programa Sirius XM, ela contou que, diferente do que muitos pensam, a gravidez não foi um acidente. Segundo Perry, era algo que ela queria, mas foi necessário dar uma repaginada em sua vida para que ela pudesse ter uma gravidez tranquila e viver cada segundo de forma plena com a chegada do bebê. Além disso, ela comentou sobre ter conseguido esconder por meses a gestação e afirmou que não houve desconfiança porque ela sempre está com fome e nunca gostou muito de se exercitar. Portanto, todo mundo achou que ela só estava comendo e com umas curvinhas a mais. Em seu oitavo mês de gestação, a jurada do American Idol também surpreendeu os fãs ao fazer uma live para mostrar o tamanho do barrigão. Sempre divertida? No vídeo, ela garante que de frente não dá para notar tanto, mas quando vira de lado, a barriga fica bem evidente. Porém, nem tudo são flores. No Twitter, Keisha abriu o coração e contou que o período de quarentena e isolamento social não têm sido fáceis. A cantora garantiu que passa por momentos de depressão. Abre aspas. Não sei o que é pior, tentar evitar o vírus ou os momentos de depressão que acompanham essa nova normalidade. Fecha aspas. Para completar um momento delicado, a cantora ainda teve que se despedir da sua gatinha de estimação, que ficou com ela por 15 anos. Aproveitando a reta final da gestação e mudando um pouquinho de assunto, Perry não deixou de fazer o que toda mamãe faz, um ensaio de fotos. Na cachoeira, ela posou mostrando a barriguinha e recebeu milhões de likes. E para quem está se perguntando sobre o relacionamento de Orlando Bloom e Kate, os noivos tiveram que adiar os planos de casamento. A ideia da cantora era casar gravidinha no Japão e estava tudo pronto. Mas o coronavírus atrapalhou os planos e tudo teve que ser adiado por tempo indeterminado. E você, gosta desse casal, Kate Perry e Orlando Bloom? Nós da TV Fuxico seguimos em isolamento voluntário, seguimos em quarentena e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!